Olá pessoal, a paz dos senhores, estamos aqui na Catedral Madureira, culto da família acontecendo agora e eu estou aqui com o Diácono Márcio e eu queria perguntar para você, queria que você falasse um pouco sobre como os cultos tem edificado sua vida. Amém, paz do Senhor. Os cultos aqui tem sido uma benção, né? Onde Deus tem falado tremendamente com a gente, onde o Senhor tem nos abençoado grandemente aqui nessa igreja, aqui na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui na sede, onde os cultos são realizados toda terça-feira, às sete e meia da noite, como o culto de ensino e hoje como o culto abençoado, o culto da família, onde Deus está falando com a gente aqui tremendamente. Não fique fora dessa, venha cultuar conosco, venha aqui, venha se fazer presente aqui conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração e você será bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Então, todo domingo, às seis e meia, culto da família e todas as terças-feiras, às sete e meia, culto de ensino. Venha para cá, você e sua família são muito bem-vindos. As portas da Catedral Madureira são abertas para vocês. Amém? Deus abençoe.